Olá, pessoal, tudo bem? André Bona aqui do Blog de Valor e mais um vídeo aí para a gente desmistificar mais algum assunto aí do mercado financeiro. Bom, inicialmente eu quero dizer para vocês, né, quem às vezes está vendo esse vídeo primeiro, não viu nenhum outro vídeo do canal, ou que viu alguns, mas não está acompanhando muito bem aí os conteúdos, não sabe de alguns detalhes, é o seguinte, no meu canal ele já tem um monte de vídeos sobre produtos, sobre tesouro, sobre LCI, LCA, CDB, ações, ele já cobre esses assuntos assim. Então se você quiser compreender um determinado produto de investimento, você vai achar o vídeo que fala sobre isso, sem problema nenhum, tem vídeo, muito vídeo aí no canal e isso vai ser mais que o suficiente para você. E eu também tenho alguns vídeos, né, que é os vídeos com os quais eu estou até me dedicando mais agora, que são os vídeos que eu faço, que não são sobre produtos, mas são sobre coisas importantes para a sua tomada de decisão, né, são o que eu chamo de insights ou sacadas, o que é que seja, mas são elementos que vão te permitir não ser um bobão na hora de tomar uma decisão. O que é ser um bobão? Bobão é olhar os produtos, escolher os produtos, sem saber se aquilo se encaixa na sua vida. Quando você faz assim, você fica à mercê de bancos e corretores para te empurrar um monte de produto. E a ideia aqui é que você desenvolva a sua própria educação financeira e não fique refém nesse tipo de situação. Então, inclusive eu acho que esses vídeos, eles são até mais importantes do que os vídeos dos produtos, porque eles são vídeos que contextualizam a sua tomada de decisão e te chamam a atenção para detalhes que você não sabe e às vezes você está comprando uma coisa e achando que é outra e aí você entra numa confusão aí sem saber. Então a ideia é que o investidor tome uma decisão consciente. A decisão consciente não parte só do pressuposto do conhecimento dos produtos, isso é uma parte essencial, né, e já tem os vídeos sobre isso aí, tá, mas agora a gente tá fazendo, eu tô fazendo alguns vídeos mais sobre aspectos se relacionam com a tomada de decisão, tá. Mas hoje eu vou falar um pouco de produto, né, mas na verdade não é explicar o produto nem nada disso, porque isso já tá explicado, mas eu vou te falar de um detalhe que você precisa saber que é muito pouco provável que alguém já tenha te explicado isso, tá. Eu nunca achei nenhum material sobre isso na internet, assim, nunca vi, mas é uma realidade e por isso eu vou te explicar. Primeira coisa é que existe uma confusão entre tesouro direto e títulos públicos. Muitas pessoas falam assim, ah, eu vou investir no tesouro direto, eu vou investir no TD, né, galera, colocar, ah, investir no TD, quais os títulos e tal, não sei o quê. Primeira coisa, não existe tesouro direto como aplicação, tá, não existe produto chamado tesouro direto. Muitas vezes a gente fala de tesouro direto e tudo mais e por simplificação, já que a coisa é entendida assim pela maioria das pessoas, você passa batido. Mas é importante que você saiba que tesouro direto não é uma aplicação, não existe a aplicação do tesouro direto, tá. O que existe de aplicação são títulos públicos, são títulos de emissão pública, onde você empresta dinheiro pro governo e o governo te devolve com juros e tem lá vários tipos de títulos públicos com seus formas de correção, inflação, pré-fixado, acompanhando Selic, enfim. Então é isso aí que aí já tem muito assunto no canal que você pode olhar pra entender exatamente os títulos públicos que funcionam. Isso é uma coisa. Tesouro direto não é título público. O tesouro direto é uma plataforma que foi criada no intuito de permitir com que pessoas físicas comprem títulos públicos com facilidade. Então o tesouro direto não é um investimento. O investimento é título público, perfeito? Que você pode comprar via tesouro direto. Ou não. Há como comprar títulos públicos fora do tesouro direto. Então, essa é uma coisa importante que você precisa entender, porque muitas coisas podem acontecer com você e você não saber o que está acontecendo. Por que essas coisas acontecem ou por que uma determinada informação que eu vi não está batendo. O que acontece? Quando você compra um título via tesouro direto, via plataforma de negociação do tesouro direto, esse título é custodiado na bolsa, na BMF, na CBLC. Fica registrado a sua propriedade no seu CPF nesse título. E quando você faz uma compra usando o software do banco, da corretora, de um título via tesouro direto, você também tem um cadastro no site do tesouro direto, que você também entra por lá e pode comprar por lá, sem problema nenhum. E você vai conferir se aquele título que você comprou via software lá da corretora, está lá também. Ele tem que estar, porque é tesouro direto, perfeito? Então, o que existe? Existe a compra do título do tesouro direto direto no site do tesouro direto. Isso é uma coisa. Eu vou lá no site do tesouro direto, entro e faço a minha compra. Só que, obviamente, para fazer uma compra, eu tenho que ter um cadastro e uma corretora. Porque o tesouro não vai controlar quem tem saldo e quem não tem saldo para fazer operações. Isso aí cabe às instituições financeiras. Então, no mundo inteiro, você tem instituição financeira intermediando esse tipo de operação. Não é uma coisa do Brasil isso. Então, deixa eu só fechar um pouquinho aqui. Caramba, aqui. Acho que assim fica melhor um pouco. Tem uma luminosidade aqui no canto. Então, o seguinte. Então, o tesouro direto, quando você faz um investimento, você tem duas formas. Ou você faz direto no site do tesouro direto para fazer. Se você já manja, beleza. Você já sabe como é. Mas se você não manja, como é que faz? Você vai ter um cadastro numa corretora e essa corretora vai te permitir o acesso ao site do tesouro direto. Você entra no tesouro direto, coloca seu login e sua senha. E quando você for comprar, você vai apontar ali qual instituição financeira que você quer que liquide aquela operação do tesouro. Então, você pode ter, por exemplo, conta em 10 corretoras. E aí, na hora que você entrar no site do tesouro direto para fazer uma compra, você vai dizer qual delas, o dinheiro e qual delas que é para sair. Você seleciona e pronto. Você vai fazer a compra do tesouro direto. Outra forma é você fazer a compra direto pelo aplicativo, digamos assim, da corretora, que é linkado no tesouro direto. Então, você vai fazer essa compra aqui, certo? E ele vai ser só um espelho do tesouro direto. Ele vai acontecer exatamente igual se estivesse lá. Então, você também vai fazer essa compra aqui no site, que são os chamados agentes integrados. Você faz uma compra no software, no aplicativo dele ou na página dele. E essa informação vai estar lá, também no tesouro. Você vai consultar e ele vai estar nos dois lugares. Então, toda vez que você faz uma compra via tesouro direto, essa compra vai estar nos dois lugares registrada. Perfeito? Beleza. Sempre no site do tesouro direto, se você entrar direto, tem que estar lá. Só que existe uma outra forma de compra de títulos públicos, que é fora do tesouro direto. Como que é a compra fora do tesouro direto? É quando você compra via mesa de instituição financeira. Então, você pode comprar um título da corretora ou do banco e não um título via tesouro direto. Então, você vai comprar um título público diretamente da mesa de renda fixa, por exemplo, da instituição financeira, e não via tesouro direto. Isso acontece. E, nesse caso, a operação não é feita no âmbito do tesouro direto. Quando você faz a operação desse jeito, desse jeito, o que acontece? Se você comprar e entrar lá no site do tesouro, você não vai ver esse título que você comprou registrado no seu nome lá. Você não vai conseguir conferir. Então, isso é uma coisa que você precisa ter em mente. Ah, então, esse aqui, que garantia que eu tenho? Como é que é o processo de registro desse aqui, dessa forma de compra? Essa forma de compra, ela não é registrada na bolsa, ela é registrada no SELIC. SELIC significa Sistema Especial de Inquidação e Custódia. Então, ele fica lá registrado no seu CPF que você tem aquele título. Só tem um detalhe. Você não tem como conferir, tá? Não tem. Você vai ter que confiar na instituição financeira que fez isso. Ah, mas isso é uma coisa do outro mundo. Olha, o Tesouro Direto faz isso, a plataforma do Tesouro Direto só atende pessoa física. Então, todas as pessoas jurídicas no Brasil que compram títulos públicos compram dessa forma, tá? Então, assim, não é que você é o único que está fazendo isso, se você fizer dessa forma, entendeu? Fora do Tesouro Direto. Então, qual é a primeira relação de vantagem e desvantagem? A primeira é que, via Tesouro Direto, você consegue conferir por um site direto do Tesouro Direto para saber se aquela... para ver o título registrado no seu nome. Por aqui, você não vê. Tá? Então, essa é uma desvantagem de você comprar direto da mesa e comprar via Tesouro Direto o título público. Agora, uma outra questão é o seguinte. Quando você compra por aqui, normalmente a taxa é um pouquinho menor do que o que está sendo negociado no Tesouro Direto. Ah, eu compro uma taxa pior, compra. Mas é o mesmo título. É, mas você compra uma taxa pior. Por quê? Porque a instituição financeira vai ganhar dinheiro justamente comprando aquele título no mercado e te vendendo um pouquinho abaixo e ficando com a diferença, o spread. Tá? Então, quando você compra no Tesouro Direto, você não tem esse spread. Você vai pagar a taxa lá que o Tesouro está negociando. Essa aqui, não. É a negociação institucional lá. Então, a corretora ou a instituição, o banco, compra os títulos e te vende numa taxa mais baixa. Tá? Ah, então vai ser sempre menor do que o Tesouro Direto? É, normalmente é menor do que o Tesouro Direto. Pô, mas isso é uma desvantagem também. É uma desvantagem também. Então, verificamos duas vantagens. A taxa é menor e você realmente não vai ter como conferir em algum lugar se aquela compra foi feita e se aquilo está registrado no seu nome. Tá? E aí? Ah, mas então esse negócio... Não, qual é a vantagem, então, de comprar aqui? Primeiro, quem é pessoa jurídica não tem nem a opção da outra. Então, só vai comprar por aqui. A vantagem, normalmente, está no custo da operação. Por quê? Porque quando você faz a compra direto na mesa da instituição, você não tem aquela taxa de 0,30 ao ano que a CBLC cobra. Então, beleza. Aí você tem a taxa da instituição, que também no Tesouro os bancos cobram, as corretoras cobram. De 0 a 0,10, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 e por aí vai. Aqui essa taxa vai ser diferente. Normalmente, normalmente, essa compensação da queda do valor menor da taxa que você tem aqui, ela é compensada por essa diferença de custo. Então, fica mais ou menos elas por elas. Mas isso depende de como cada instituição cobra. Tem instituição que cobra um valor fixo por mês. Então, isso aí vai significar que dependendo do montante que o investidor tenha, nessa segunda modalidade, pode ser pior ou pode ser mais caro do que a outra. Ou dependendo do montante, se for muito elevado, pode ser melhor ou pode nem cobrar a corretora. Então, quando você fala em investimento no Tesouro Direto, você tem que ter em mente que você não está comprando nenhuma aplicação chamada Tesouro Direto. Não existe aplicação chamada Tesouro Direto. Existem os títulos do Tesouro Nacional, os títulos públicos que são negociados para a pessoa física via, por meio de uma plataforma, um software que se chama Tesouro Direto, que vai dar o acesso direto para você, investidor, pessoa física, aquelas taxas que estão ali. Direto, mas passando pela corretora, mas direto no sentido do próprio Tesouro fazendo a transação, digamos assim. Você vai ver lá os títulos que estão no mercado, você não vai ter um intermediário que vai comprar e te vender. Você vai ter um intermediário para liquidar a operação financeiramente. Esse dinheiro tem que sair de algum lugar quando você faz o investimento, certo? Então, esse ponto é fundamental. Então, você tem que ter a ciência de que existem essas duas formas, porque na hora que você for lá na sua corretorinha bonitinha lá fazer a sua compra, você tem que saber se aquela compra da forma como você está fazendo é uma compra via Tesouro Direto ou é uma compra via mesa da corretora, porque vai ter diferença em custo, pode ser melhor ou pode ser pior, então você tem que analisar o seu caso individualmente, vai ter diferença de custo. Você não vai conseguir conferir esse título, Então, primeira coisa, se isso te incomoda, se isso te incomoda, o que eu sugiro é que você imediatamente confira lá se aquela compra que você fez, que aparece na corretora dos seus títulos públicos, eles também estão no site do Tesouro Direto. Confira isso, tem que estar. Se isso te incomoda, você não poder conferir, então entre lá e coloque, e verifique, porque aí você vai saber se você comprou títulos via Tesouro Direto ou se você comprou direto da mesa de renda fixa. Normalmente, os títulos comprados das instituições financeiras não podem ser fracionados, no Tesouro Direto pode, então você tem esse tipo de situação. Então, é importante você entender para você saber exatamente os mecanismos que você tem para procurar, para confrontar, para saber se aquilo foi feito mesmo, não é, como eu falei, não é que o fato de não ser feito no Tesouro Direto significa que é tudo feito de qualquer jeito e você está correndo um risco tremendo, não é isso. Porque, como eu falei, todas as pessoas jurídicas fazem dessa forma. O que ocorre é que você, como investidor individual, não tem como conferir, esse é o ponto. Ainda, vamos imaginar que um dia o Selic cria uma forma de você acessar lá e conferir. hoje não é possível. Então, essas coisas que você tem que pesar. Então, saiba que comprar título público, você pode estar comprando fora do Tesouro Direto ou dentro do Tesouro Direto. E isso você precisa saber para dimensionar custos e dimensionar o seu conforto se você quer ver aquele título no seu nome, num outro site que dá a confirmação daquela operação. Então, esse era o recado de hoje. Eu acho que é um recado importante, pertinente, para que você não confunda e saiba exatamente o que você está comprando. Porque se você não souber o que você está comprando e o que você está investindo, você é um bobo na mão de banco e na mão de corretora que vão fazer o que quiser com você e você não vai ter nenhuma ferramenta de análise e nenhuma capacidade crítica de análise. E você tem que ter informação para ter a capacidade de avaliar isso e fazer o investimento da forma como você quer e da forma como te deixa confortável. Beleza? Então, é isso e até o próximo vídeo.